Música Estamos de volta com o Líder Piauí, um programa que conta histórias de vida aqui na TV Antena 10. Se você quer participar do nosso programa, liderpiauí, arroba antena10.com.br E o telefone da nossa produção é o 3217-2900. Você vai conhecer a partir de agora a trajetória de sucesso de uma ex-sacoleira que se tornou um grande nome da moda no Piauí. Conheça agora o exemplo de vida e a história da empresária Chile e Sousa. Música Uma história de empreendedorismo que teve início aos 17 anos, onde ela começa como vendedora de calçados na loja de uma prima. Passa cinco anos, tempos depois, ela se casa, constitui família e resolve cursar a teologia. Mas começava então o time empreendedor, quando ela resolve e decide montar o seu próprio negócio. Mas o início como sacoleira. A gente vai conhecer a partir de agora aqui no Líder Piauí a história de vida e sucesso da empresária Chile e Sousa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Chile, como é que começa toda essa trajetória? Com 17 anos, já tão nova, você começa a trabalhar vendendo calçados. Como é que era? Comecei a vender calçados através de uma prima minha, muito querida, que me chamou para tomar conta da loja dela. Onde ela viajava bastante e não tinha quem ficar na loja. Então eu ficava sempre na loja. Comecei a gostar de vender daí. Gostava demais porque gostava de ter meu próprio dinheiro para comprar o que eu quisesse, sem depender de ninguém. E no caso você trabalhava, tinha o teu salário, mas você conquistava metas? Metas altíssimas, altíssimas, porque ela ficava besta. Como é que você conseguia vender bem? Eu gostava de vender aquilo ali, eu me satisfazia só em ver a pessoa feliz, aquele sapato. Quando ela trazia os sapatos, eu queria todos para mim. Como não podia, eu ia distribuindo para minhas clientes que iam chegando. Então eu via cliente, já baixava assim, essa aqui dá certo àquele. Então já pegava, já mostrava. Às vezes não queria ver, mas põe no pé, põe, insistia, botava no pé, não tinha outra. Ficava. Aí daí você permanece por cinco anos nessa loja. Em seguida você casa, constitui família, resolve cursar teologia, mas viu que não era o que você queria. No caso, em algum momento você pensou em trabalhar na área que você se formou? Tipo assim, eu nunca fui de... eu nunca quis esse negócio de teologia. Isso foi mais meu marido, que ele queria que eu me formasse, queria... ele insistia muito para me formar, estudar. E aí então eu fui, fiz isso por ele. E aí me formei, mas não é o que eu queria. Recebi proposta de trabalho, mas nunca aceitei. Não quero, isso não é minha praia não. E quando é que você decide começar a trabalhar e ter o teu próprio negócio? Você começa como sacoleira? Então, essa minha prima, essa mesma prima que me ajudou no comecinho, ela já estava viajando para São Paulo e aí ela trazia e eu comecei. Eu juntava um dinheirinho ali, dava para ela e ela ia lá e trazia para mim. Aí eu pegava e vendia para minhas amigas, amigas das amigas, aí fui eu vendendo. E aquilo ali, eu gostava de vender. Eu botava roupa na pessoa, eu gostava que a pessoa usasse, eu gostava de ver a pessoa usando. Então aquilo ali era muito... Como se fosse para você. Como se fosse eu, como se eu estivesse me arrumando. E aí eu comecei a vender assim, de porta em porta, nas amigas, as amigas, ela mostrava para outras amigas e aí o negócio cresceu. Meu marido trabalhava no interior, que ele é dentista, trabalhava nos interiores, né? Água Branca, Agricolândia, aquela região. Aproveitava para vender também. E aí as primeiras damas, as secretárias, começaram a me chamar para ir vender lá, para mostrar, né? Queriam ver. Aí eu botava na malinha, enchia a mala, botava um bagageiro de carro e me mandava para lá. E daí começam a crescer os negócios. Tempos depois, você deixa de vender só dessa forma. Como é que nasce o teu empreendimento? Foi, então, aí tinha muitas clientes que vinham do interior para cá, porque tinham formaturas, casamentos e queriam se arrumar. Então, queriam rápido, um vestidinho ligeirinho e não tinha um espaço para me botar. Eu tinha que, tipo assim, pegar os quartos dos meus filhos, meu quarto e ficava chato. Improvisar. É. E aí eu resolvi pegar uma salinha da minha casa e fiz uma lojinha, uma mini loja. Botei um provador, botei ar-condicionado, tudo arrumadinho para minhas clientes. E aí foi onde eu comecei, só que só podia de uma por uma, porque duas ficavam muito cheias. Nessa época, você começa a viajar para poder buscar trazer novidades para a loja, até então menor. Então, comecei a viajar, desde então não mandei mais o dinheiro pela minha prima. Então, comecei a viajar, eu mesma ia lá, adoro comprar, adoro. Adorava escolher, peça por peça, loja por loja, gosto muito daquilo ali. Puxava a mala, todo tempo com a minha malinha, puxando a mala, enchia a mala de roupa, voltava para o hotel, deixava lá, pegava de novo. Eu gostava. Cansativo, tipo, tinha vez que a gente almoçava seis horas da noite, mas satisfeita, satisfeita, só de comprar coisa bonita. E o interessante que a gente mostra, quando a gente traz essa história de empreendedorismo, é a persistência, a determinação, a vontade de crescer e fazer acontecer. O exemplo da Shirley é mais um grande exemplo de pessoas que realmente nasceram para serem empreendedores. Passa um tempo com a loja menor e daí já surge a ideia de se montar um empreendimento bem maior. Que já é esse espaço que a gente está mostrando, onde ele já te dá mais opções, não só de ter mais variedade, mas também de ter um espaço onde as pessoas você pode receber de uma forma mais confortável. Exatamente. Aí foi então que eu resolvi fazer uma reforma na minha casa, para me receber minhas clientes, confortavelmente, num lugar legal, bacana. Isso aqui foi tudo eu que fiz, a parede foi eu que fiz. Você mudou de cada detalhe. Tudo foi eu que fiz, tudo foi eu que fiz isso aqui. Então, eu gosto de fazer isso aqui. E onde elas vêm, provam. A outra só tinha um provador, essa já tem dois, já estou crescendo. Então, eu gosto que elas venham e eu gosto de ver cada uma provando. Eu gosto de ver a roupa, eu gosto de dar opinião, eu gosto de tudo, assim. Chile, qual o segredo para o sucesso? É gostar do que faz. É gostar demais do que faz. Eu adoro o que eu faço. Não é à toa, que a Chile em Modas vai crescer. Chile, e você tem algum lema de vida que todo dia você acorda com essa vontade de trabalhar, com essa vontade de levar esse sorriso para os clientes? Você tem algum lema de vida que todo dia te move quando você acorda? Adeus. Deus acima de tudo. Ai, quando eu acordo, eu peço a Deus. Meu Deus do céu, hoje vai chover de cliente nessa loja. É eu e Deus. Bacana. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo esforço, pela determinação, pela tua história, pela tua trajetória e que sirva de exemplo para outros empreendedores se espelharem no teu exemplo e darem continuidade a isso. Parabéns, Chile. Obrigada, obrigada. E tem muita sacoleira por aí, gente. Vão com gasto. Se vocês gostam do que fazem, dá certo. E chegou a hora de fazermos um passeio a bordo de uma super máquina Honda. No quadro Líder de Honda, vamos conversar com uma das maiores referências na moda, no Piauí. Está no ar o quadro Líder de Honda. Ele dispensa a apresentação, mas nunca é tarde a gente contar os motivos que o tornam um grande líder. Desde jovem, sempre foi um grande empreendedor. Como vendedor de loja, ele já utilizava estratégias que cativavam os clientes, que se tornavam grandes amigos. Todo esse sucesso fez com que ele resolvesse montar o próprio negócio. Hoje, o sucesso já perdura por 10 anos. No quadro Líder de Honda, o nosso convidado é nada mais, nada menos do que Igor Leite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, gente. Vamos lá. Igor, toda semana a gente traz um convidado para fazer um passeio a bordo de uma super máquina Honda. Esse aqui é o Fit 2015. É um carro completo. Ele tem desde o sistema automático, câmbio automático, controle de ajuste de som no volante, o ar-condicionado digital, sensor de ré, enfim. É uma super máquina. É um carro gostoso para se passear, né? Ele é muito gostoso, né? E a tecnologia você vê com coisas super incríveis, assim. Sem dúvidas. Igor, mas a gente trouxe para conhecer, não só para conhecer, porque o Igor já é uma grife, mas assim, para a gente entender um pouco mais desses 10 anos da marca Igor Leite, que a gente pode dizer. Porque é mundo oposto, é a tua marca, mas Igor Leite é uma grife. Como é que tudo começa? Você, desde jovem, você já gostava de se tornar, assim, um grande empreendedor. O que que te atraiu para começar nos negócios? Então, na realidade, para a marca mundo oposto existir, o mais incrível foi que realmente eu tive que construir a marca em cima do nome Igor, né? O Igor foi importante naquele momento para a marca existir. Pelo próprio marketing pessoal que eu fiz a vida inteira, pela própria história que eu criei dentro do mercado terezinense. Então, isso foi super importante para criar a marca. Às vezes, as pessoas fazem o contrário. Querem primeiro lançar a marca e depois promover... Para aparecer o nome. Isso, sem dúvida. Fazer o marketing pessoal. Então, é importante que atrás de cada marca exista uma pessoa onde ela realmente faça acontecer. Eu acho que o grande sucesso da Mundo Oposto foi esse. Foi o fato de você ter uma pessoa por trás onde eu conseguia sonhar e realizar o mais rápido possível. Há alguns anos, que mulher em Teresina não tinha essa afirmativa? Eu quero usar uma bolsa do Igor Leite. Eu acho que tudo começava dessa forma quando um grande boom, sucesso, tinha início. E daí partiu para o sucesso conseguir perdurar até os dias de hoje. E acredito que vai durar por muitos e muitos anos. Onde hoje você também é responsável por assinar até mesmo produção de grandes artistas, né? Que já passaram e que hoje usam a tua marca. O engraçado é que em meados de 2007, mais ou menos, nós realmente estávamos investindo na marca de uma maneira onde tudo que se fizesse da Mundo Oposto, começamos lá há tempos atrás somente com bolsas. E hoje não. Hoje a gente vem com um grife e com diversas coisas. Já segue a moda de uma forma geral, né? De forma geral. Nós estamos vindo da moda praia, estamos vindo de lembranças exclusivas para casamento, de uma moda casual. A gente conseguiu criar uma identidade de marca dentro do DNA realmente do que a Mundo Oposto é. E as pessoas conseguem identificar a marca de uma maneira muito própria, muito cheia de DNA. Então o que acontece? Tudo que se cria dentro da Mundo Oposto, ela vira sucesso imediato, pelo trabalho que foi feito perspicaz em cima da logomarca, né? O que a gente percebe também, Igor, é que a cada nova coleção, você procura fazer um catálogo de uma forma diferenciada, onde você investe muito pra isso e faz grandes produções, que a gente vê que são produções que não deixam nada a desejar. Há nenhuma referência na moda, não só do país, mas do mundo. Isso é uma estratégia que você usa também nos seus negócios? Faz parte da minha personalidade, Igor, como empreendedor, ser um cara super ligado ao marketing, a olhar a moda de uma maneira mais cultural. Até a plástica também, né? Eu não me importo muito com o produto final. Eu preciso fazer um meio bem feito pra poder chegar às consequências financeiras, a consequência de sucesso. Eu acho que as pessoas pensam muito no sucesso às vezes e esquecem de fazer os meios. Então, eu busco fazer algo bem feito, onde não deixa a desejar, como quem fala, não é o Igor, são as clientes da marca, de como a Mundo Posto se prepara pra lançar uma coleção. A cada seis meses, Ítalo, nós contamos uma história e essa história, ela tem ícones, ela tem cores, ela tem cheiros, ela tem música. Bacana. Então, é toda essa magia que a gente cria que faz aquele pilim-plim-plim, como uma amiga minha falou outro dia, que tudo que a Mundo Posto cria... Como se fosse o pulo do gato, como se fosse o grande diferencial. Sem dúvida alguma, como se fosse um grande diferencial da marca. E o Igor Leite, fora da marca, fora da grife, gosta de fazer o quê? Gosta de viajar, gosta de conversar, gosta de sair, é mais caseiro? Como é que você se define nos teus momentos de diversão, de hobby? O meu principal hobby é carimbar passaporte, adoro viajar. E eu sempre vou pros meus destinos, sempre com um olhar comercial e cultural. Eu sempre gosto de ir pros lugares, quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu faço é conhecer o mercado da cidade, eu quero saber qual o cheiro que aquela cidade tem. Eu quero saber que tipo de nativos aquela cidade tem. O que te atrai no lugar? Gastronomia, cultura, arte, a própria moda? A mistura de tudo isso. Eu sou multifacetado, eu gosto disso de uma maneira super especial. E eu olho pra essas coisas de um ângulo onde possa virar arte no futuro. Legal. Eu faço diversas viagens pro mundo inteiro, mas eu consigo visualizar em pequenos lugares, em pequenos cafés daquela cidade, em pequenos museus, algo que eu possa tornar aquilo interessante pra dentro do meu universo profissional. Dessas viagens, quais as que te chamam mais atenção, que você se identificou mais? Que destinos? A que mexeu mais comigo foi um safari que eu fiz agora entre a Tazânia e o Quênia, onde eu vi milhares de zebras e eu consegui filmar isso. E é incrível o fato de você estar na divisa de dois países africanos, naquele universo onde eu estou totalmente contra a minha realidade. Você consegue adaptar um pouco disso pra moda que você trabalha? Sem dúvida, meu trabalho é esse. Bacana. É ver o comportamento e o estilo das pessoas e trazer isso pra minha realidade e a realidade do meu consumidor, que é exigente. Bacana. Igor, eu queria dizer que foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no quadro Líder de Honda, no programa Líder Piauí. Parabéns pelo teu trabalho, você é um orgulho pro nosso estado, um orgulho pro Brasil, porque é uma referência que conseguiu elevar o nome do Piauí na moda. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez e volte mais vezes pra contar novidades pra gente. E é um prazer ter lutado aqui no teu programa, que é o máximo, eu acho que é um diferencial pro mercado piauiense e que as pessoas realmente possam se basear em alguma coisa que eu posso ter falado. Que bom. Pra você que tá em casa, esse foi o nosso passeio a bordo desse Fit 2015, que é um carro gostoso. Que é incrível, gente. Vale a pena fazer um test drive. E você pode fazer esse test drive sem compromisso de segunda a sábado em horário comercial, que fica a Jet Veículos na Avenida João 23. Jet Veículos, a sua concessionária exclusiva Honda, aqui em Teresina. Valeu, gente. Quem é líder, lê. Hoje a nossa dica é o livro Paixão por Vencer. A obra oferece respostas para as perguntas mais desafiadoras com que as pessoas se defrontam do trabalho e fora dele. O Elk descreve seus princípios básicos em negócios e dedica quase todo livro ao que realmente importa no trabalho. Como liderar, como contratar e como progredir. Olha, você não pode perder no próximo bloco, nós vamos contar a história de vida de líderes do esporte que tem como objetivo a busca pela qualidade de vida. É o projeto Pro Runner Assessoria Esportiva. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já.